Paz Sem Fim, Carol Braga Entra a voz 1, 2, 3, 4 Repete Repete Última vez Interlúdio Espera um pouco 1, 2, 3, 4 4 4 Viveremos A restauração chegou 1, 2, 3 e... Nada quebrado, bumbo reto 1, 2, 3, 4 Outra vez, ataque na caixa 1, 2, 3 e... Nada quebrado, nada faltando Nada fora do lugar Tudo novo, crescente 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 e... 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Repete, entra a caixa 3 e... 4 e... 1, 2... Instrumental Tum, tum, pá Tum, tum, pá Continua instrumental Música Repete Ele sempre faz Muda o groove de batera Outra vez Mais uma vez Sai bateria Administração 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Legenda por Sônia Ruberti